Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, envia Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a Tua Santa Palavra, que eu Te conheça e Te faça conhecer, Te ame e Te faça amar, Te sirva e Te faça servir, Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Paz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigam a vida eterna. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, Jesus pôs-te a dizer, Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do Teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da Salvação A verdadeira sabedoria consiste em reconhecermos que tudo de bom que possuímos vem de Deus, e que diante dele nós precisamos nos tornar pequeninos, não no sentido de sermos infantis, mas de termos consciência da nossa dependência. Somos humildes quando reconhecemos a verdade, que é a nossa capacidade e limitação, e percebemos que há aspectos da nossa vida os quais não podemos distinguir, a não ser por revelação de Deus. Quando nos arvoramos de sermos muito entendidos, e nos posicionamos por cima dos ensinamentos que Jesus veio nos revelar, nós estamos dando uma demonstração de que realmente somos modelos dos sábios e entendidos, a quem ele se refere. O fato de sermos pequeninos diante de Deus, não nos tira a dignidade, nem nos torna subservientes, mas sim coerentes com o nosso ser humano. Está escrito, Deus nos revela o seu amor por meio das coisas mais simples e sutis, e não precisamos fazer esforços para entender as suas manifestações, Por isso, no Evangelho, Jesus louva o Pai pelos pequeninos. Ele o louva por cada um de nós que não tem a pretensão de ser sábio e entendido, mas o desejo de agradá-lo, entregando a ele a inteligência, vontade e liberdade. Se todos soubéssemos como isso nos torna pessoas leves e cheias de paz, não perderíamos tempo, fazendo esforços para sermos grandes e cheios de poder. Tudo foi entregue a Jesus pelo Pai, a fim de que sejamos homens e mulheres livres da opressão do inimigo e das suas sugestões, para que nós almejemos ser como deuses. Rezemos pelos nossos falecidos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Amém.